Olá pessoal, voltando a mais um vídeo da série do Minibaja, esse seria o terceiro vídeo da série. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma análise modal de corpo rígido, fazendo os engastes, todas as atribuições necessárias. Então vamos lá, vamos puxar mais um plugin de análise modal. Joguei aqui na frente, vamos nomear que vai ficar enorme essa árvore de projetos. Então vai ser modal corpo livre. Aqui é modal corpo rígido. Beleza? Vamos lá. Vou fazer o setup aqui. Aqui, como análise modal de corpo livre, a condição de contorno seria o chaceta flutuando, não tem gasto nenhum, é que nós vamos atribuir alguns. Por exemplo, vamos fazer uma exposição muito grosseira. Vamos fixar. Eu vou supor que o chassi está fixo na bandeja, a bandeja não se move porque está preso no pneu e o pneu está no chão. Então eu vou chegar aqui nas minhas bandejas, na bandeja, desculpa, nas orelhas do chassi. A frente e atrás, aqui é a de cada uma. Vou fazer isso em todas. Eu vou fixá-las. Eu vou fixá-las. Essa. Pronto. Total são 32 faces. Agora, uma coisa que até agora eu não ensinei, que é como adicionar massa à minha estrutura sem mexer na rigidez. Por exemplo, como é que eu vou colocar a massa do piloto sem colocar o piloto fisicamente aí, um bloquinho representando ele? É simples. A gente vai aqui, em geometria, clicar com o botão direito em geometria, inserir ponto de massa. Vou supor, vou fazer outra exposição. Aliás, tudo que você vai mexer com elementos finitos é baseado em exposições. Para as condições de contorno, é claro. Que o assoalho, que o banco está fixo no assoalho e o assoalho está fixo nessas duas barras aqui. Então, eu dou um aplicar. E eu preciso adicionar massa. Vamos supor que o piloto tenha 100 kg. É um rapaz bem fortinho. Os outros valores não são lá muito importantes. Eu só vou... Ah, deixa aí. Do jeito que está mesmo. Caso vocês queiram adicionar momento de inércia, pode adicionar. Fique à vontade. Eu vou deixar tudo zero. Que é só para representar. Vou adicionar também o motor. Vou colocar aqui, ó. Piloto. Agora eu vou adicionar a massa do motor. Eu não sei quanto pesa aquele motor. Deixa eu ver que ele está fixado aqui. Então, eu vou colocar uns 15 kg. Acho que não chega isso. Vou adicionar... Não sei o que mais. Toda a parte de transmissão. Como esse chassi aqui é de bandeja rígida. Eu vou supor que minha transmissão está presa nesse tubo e nesse daqui. Aí vocês alteram... Como dá na telha. O câmbio CVT da Cornet. Se eu não me engano, deve pesar uns 4 kg, eu acho. Não lembro. Vou colocar 5 kg. Coloca aqui, ó. Motor. Transmi. De transmissão. E vou adicionar mais um ponto. Vocês podem adicionar quantos vocês quiserem. Vou adicionar só o básico aqui. Nesse daqui eu vou supor que está toda a eletrônica do veículo. Telemetria, os pedais, bateria. Eu vou colocar... Dá 10 kg para tudo. Beleza. Está pronto. Mais uma vez. Agora. Como algumas partes do chassi estão engastadas. Ele não é mais de corpo livre. Eu posso deixar apenas 6 frequências. Porque as 6 primeiras eu já sei que dá 0. Só que como agora não é de corpo livre, não terão as 6 primeiras que é 0. Opa. É aqui, ó. Quase que eu me confundo. Esse deixa 12 normal. Nesse daqui que deixa 6. É porque está as duas frequências aqui, ó. Eu vou nomear essa daqui, está vendo? Porque eu acabei me confundindo. Modal. Corpo livre. Modal. Modal. Corpo rígido. Sempre dê nomes. Que assim não tem perigo de errar. Tipo de análise 6. Normais. Beleza. A malha. Como eu copiei a malha... Aqui, ó. Do outro que já estava pronto. Já vem atribuído. Já fixei os suportes nas orelhas. Já deixei para mostrar apenas 6 modos de vibrar. Então é só dar um solver. Bom, pessoal. Voltando aí. Terminou. Demorou um pouco mais que 8 minutos. A simulação. E agora com as novas condições de contorno. Vamos lá, então. Mesmo procedimento. Criar todos os resultados. Ah, uma observação para fazer. Quando vocês colocarem as condições de contorno atribuídas certinho na geometria. Para uma análise modal de corpo rígido. E vocês verem. Até de corpo livre também. Vê que algumas frequências. Essa daqui não. Porque eu já fiz antes. Eu sabia o resultado. Mas. Algumas frequências. Elas podem dar muito próximas uma da outra. Próximas com casas centesimais de proximidade. Então, por exemplo. Essa daqui deu 37,942. Poderia uma dar 37,945. Tem que tomar cuidado. Que pode ser sobreposição modal. Se você não sabe o que é sobreposição modal. Fecha o canal do YouTube agora. E abre um livro. Antes de saber mexer nuances. Você tem que entender essas coisas. O vídeo que eu falo sobre referência. Ele trata o que é sobreposição modal. Bom. Vamos lá. Vamos ver os modos de vibrar da estrutura. Essa daqui. Ela chega a ser uma torção. Mas é uma torção pequena. Esse chassi. Ele foi feito. Ele foi criado. Para ter pontos de torção mesmo. A hora que eu imputar a vibração do motor. Vocês vão ver que vai dar umas. Coisa mirabolante. Só nesses dois aqui. Aqui de baixo. Quando tem esse tipo de. De movimento. Isso daqui é batata. Para dar fadiga em solda. Garantido isso. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Chega a ser um pouquinho de torção aqui em cima. E essas outras duas barras aqui embaixo. Vamos ver o quarto modo de vibrar de corpo rígido. Só aqui na parte de cima. Só aqui no motor. Esses dois. Bom. Seis. Aqui no caso. A análise está pronta. Está terminado. Vou estar encerrando o vídeo. Eu só vou fazer um comentário. Que é assim. Muita gente pergunta. Até quantas frequências naturais. Eu preciso saber do meu modelo. Aí depende. Depende de quais serão as fontes de vibração. As fontes de oscilação. No modelo. Na geometria. Como o motor. Do Minibaja. Se não me engano. Tem uma regra. Que ele. Não pode passar de. 3.600 RPM. E vamos supor. Que ele seja a única fonte de vibração. Também do carro. Fazendo o cálculo. Aí para a frequência. Dá para ter a ideia. De até quanto de frequência. Até qual é a frequência máxima. Para eu estar. Para eu estar. Calculando. Passou daquilo. Não tem mais como chegar. Na minha estrutura. Mas no último vídeo. Que eu vou só fazer. Análise. Informativo. Dos modelos. Aí eu explico direitinho isso. Beleza? Esse vídeo termina por aqui. Abraço. Obrigado.